fala pessoal da apple tech tudo bem mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade que saiu pra quem tem o iphone 6 6 plus e o iphone 5s se você quer atualizar o seu iphone dá uma olhada nesse vídeo mas antes deixa seu like aqui se inscreva no canal da apple tech e ativa as notificações para saber todas as novidades aqui do canal beleza vamos ao vídeo de hoje bom pessoal o seguinte olha só pra quem tem este iphone aqui que é um iphone 6 6 plus ou 5s eu tenho 5s aqui também eu tenho uma novidade que saiu hoje já tá se lançou hoje tá fresquinho e eu vou mostrar pra vocês qual que é a novidade ontem eu lancei um vídeo mostrando como que faz para instalar todos os aplicativos que são incompatíveis com o seu iphone se você quiser ver este vídeo esse vídeo serve para os 6 6 plus e o 5s também que pararam no ios 12.5.5 bom é o seguinte saiu uma nova atualização para esses aparelhos tá pra você que tem um 6 6 plus e o 5s saiba que vocês não estão desamparado a apple ainda está olhando para vocês eu vou mostrar pra você o seguinte ó este aparelho aqui por exemplo ele está no ios o último ios dele que é o 12.5.5 vou mostrar que realmente é o iphone 6 olha foi 6 12.5.5 e é o aparelho que eu uso aqui no canal eu testo eu ajudo vocês a baixar os aplicativos com ele também né para saber se ainda tá funcionando ou não pois bem hoje saiu uma atualização para esses aparelhos aqui então se você tem um aparelho desses pode atualizar eu vou mostrar para vocês que realmente tem uma atualização essa nova essa nova atualização vou mostrar para você o que na verdade essa atualização traz beleza se você for aqui em ajustes geral e atualização de software se você clica aqui ele vai pesquisar olha só e aí traz aqui olha 12.5.6 é uma atualização de 285,6 megas pequena tá mas que ele traz uma correção que na verdade é a mesma correção que aconteceu neste aqui ó no ios 15.6.1 que saiu agora pouco para os iphones todos os iphones né a gente ainda tá no ios 15 ainda não saiu oficialmente o ios 16 então se você tem um iphone desse aqui 16 6 plus ou 5s que pararam no 12.5.5 já pode atualizar olha só o que corrige na verdade esse essa atualização que traz de novidade né novidade física novidade assim de uso em si não tem nenhuma mudança tá é vai ser o mesmo ios mas ele corrige uma falha do web kit essa falha torna se torna o aparelho vulnerável ataque de hacker né isso já aconteceu antes já teve uma atualização para isso mas foi necessário lançar uma nova atualização essa do 15.6.1 corrige exatamente isso e houve-se a necessidade de trazer uma nova atualização para essa aqui que a 12.5.6 então se você tem um desses aparelhos aqui pode atualizar que já está disponível é bem pequenininha se você não conseguir atualizar usando aqui ó direto aqui no aparelho igual fiz você pode também fazer usando o itunes também está disponível via cabo então com o computador com cabo e você pode atualizar aí com o itunes né você pode atualizar o seu iphone 6 6 plus eu vou clicar aqui para atualizar ele vai pedir aqui minha senha e vai começar a baixar a atualização né deixa eu ver se eu tenho bateria tenho bateria 68 por cento ó estimando o tempo e agora vai começar a baixar a atualização depois eu mostro para vocês atualizado beleza ó o como eu falei no começo tem um vídeo eu vou deixar aqui no final aqui desse desse vídeo aqui o vídeo que eu ensino como baixar todos esses aplicativos aqui olha você sabe que eu tenho google todos os do google tem um mercado pago aqui o mercado livre o uber tem um aqui o waze o twitter o youtube né o mensagem o instagram o whatsapp e o facebook e o 99 tax na verdade tem vários outros que você pode instalar então se você tiver com dificuldade dá uma olhada no vídeo que eu deixei vou deixar aqui bem no final desse aqui para que você consiga aí ter pelo menos uma ideia de como baixar esses aplicativos no seu iphone 6 beleza pessoal este é o vídeo espero que vocês tenham gostado essa é a nova atualização dos iphone sair que pararam no 12.5.5 aproveita se inscreva aqui no canal você que não é inscrito ainda ajuda nós aí deixa seu like zinho e ativa as notificações as notificações para saber todas as novidades beleza valeu e até o próximo vídeo